A mudança, ela sempre nos tira da zona de conforto. Então, quando você, né, quando o seu cérebro lê que tem algo diferente, eu vou ter que experimentar esse desconhecido, automaticamente existe uma defesa no nosso organismo, que é o medo. E o medo, por si só, ele paralisa. É por isso que eu sempre costumo dizer para as pessoas, né, que normalmente a gente atende, é que o indicador medo, ele é para a gente um fator importante, porque ele vai te paralisar. Então, quando se fala dessa mudança, normalmente o medo do novo é o que trava as pessoas e as deixa, mesmo infelizes, permanecer onde elas estão. Então, o medo é um dos fatores, né? Vamos guardar que nós vamos continuar falando. A gente vai interromper um pouquinho a nossa conversa e conhecer a história de Rony Eguimarães, que há quase 40 anos trabalha no mesmo lugar. Vamos ver. Eu comecei a trabalhar, eu sou professora, e comecei a trabalhar no Colégio Batista, eu era ainda aluna da instituição, aos 16 anos. Se Deus permitir, o ano que vem eu completarei 40 anos de casa. Quais as vantagens? Eu comecei a trabalhar num ambiente ao qual eu já estava muito bem adaptada, com pessoas que me conheciam, e eu acho que tudo isso favoreceu o meu desenvolvimento profissional. Eu fui muito bem acolhida, e durante todos esses anos, eu estive ali, exercendo o meu trabalho, e já trabalhei em outras escolas, mas eu nunca saí do Batista. Acho favorável? Acho muito. Por tudo que eu já falei, principalmente por você fazer uma história naquele lugar que você está. Hoje, eu não sei se as empresas hoje valorizam isso, daquele empregado que veste a camisa, que ama a instituição, porque eu vejo que hoje muitos empregados que têm muitos anos de casa são demitidos para que mais novos sejam contratados com um salário menor. Eu acho que a empresa perde muito ao fazer isso, porque ela perde a lealdade daquele funcionário que já estava lá há muito tempo, e coloca um funcionário que necessariamente não tem história nenhuma com aquela instituição. Então, para mim, eu vejo como muito favorável você permanecer numa empresa, desde que ela te dê condições de crescimento, e te dê condições de você executar o seu trabalho de qualidade. Um beijo, Ronie. Ronie, eu conheço a Ronie há muitos anos, né? Ronie e o Robinho, o esposo dela. O Robinho também tem esse perfil, ele completou, ano passado, 40 anos de ministério na Igreja da Lagoinha, e daqui a pouco ele vai falar também. E é muito interessante a gente perceber isso, né? Porque, voltando àquele ponto, é o nível de satisfação, né, Lu? É. E, assim, uma coisa que ela falou, né, que a gente, o olhar da gente vai direto ao que ela falou. Ela teve condições ali que favoreceram, né? Acho que a primeira condição que, às vezes, a gente desapercebe dela é o fator dela entender que ela está no local que a faz feliz. Então, e aí ela encontrou outros fatores que foram ao encontro e somaram, permitiram que ela estivesse nessa instituição durante tanto tempo, feliz, né, podendo favorecer o crescimento dessa instituição. Então, tem fatores aí, né? Há algum tempo atrás, as empresas, elas tinham, ela citou isso, né, aquele conceito de alguém que fica muito tempo numa empresa é ruim ou é bom, né? Durante um tempo, também, o mercado dizia, nossa, mas a pessoa ficou muito tempo, será que é comodismo, né? Fulano está acomodado. Hoje, o mercado, ele começa a dinamizar essas leituras. Então, existem empresas que, para aquele negócio, ela entende que precisa de uma rotatividade. Existem outras empresas que valorizam pessoas que estão ali, que tem aquele capital formado, capital intelectual formado dentro da instituição. E aí, isso tudo vai depender muito, assim, daquilo que nós dizemos que é a competência da organização, né? Então, essas coisas têm que combinar. E aí, você já vê hoje pessoas de RH tendo discursos híbridos, híbridos, né, pessoas dizendo que é possível pessoas que estão dentro da empresa durante sete, oito, nove, dez anos, até mais tempo, ou que precisa de um respirar, né, de uma mudança, de pessoas novas entrando, de ideias novas entrando, pessoas que tiveram vivências diferenciadas no mercado. Então, isso, para a gente, é muito bom. Significa que nós não estamos presos a um conceito só de mercado. Tem lugar para, né, para situações e para todo mundo. É verdade. Porque cada empresa tem um perfil, né? A gente vê as startups aí tão em voga, tão super altas, quer dizer, é um lugar de incubadoras, é um lugar de criar, é um lugar de inovação. Então, às vezes, precisa mesmo de um sangue novo, de pessoas com mais uma modernidade. Agora, numa profissão, por exemplo, como a da Roninha, para uma professora de química, quer dizer, quanto mais segurança ela tiver, quanto mais segurança os alunos gostam dela, sempre a homenageiam, ela sempre foi um exemplo. Então, a escola, realmente, a instituição, no caso, a escola, mas a empresa precisa valorizar esse profissional, e ela citou muito bem que algumas empresas até por questão, às vezes, é nem porque não valorizam, mas por questões de custo. Infelizmente, acabam tendo que optar, porque eles falam assim, um funcionário desse, eu posso contratar três no lugar dele, e muitas vezes, o empresário tem que olhar do lado dele também, né? Então, é muito bacana a gente ouvir isso, né? De você, e perceber que realmente tem, a gente pode pensar que existem, acho que é encaixar, esse que quer mudar com uma empresa que também quer alguém que mude, né? Eu entendo que a gente está vivendo um momento do mercado que não tem o certo e o errado. Tem aquilo que é assertivo, né? Quer dizer, é isso que você falou, é aquilo que se encaixa ao modelo de negócio, à competência organizacional. E aí, quando as empresas encontram isso, e as pessoas se encontram nessas empresas, aí é o casamento adequado. Então, o contexto da pessoa, né? O contexto familiar, aquilo que ela teve de referência, forja muito esse comportamento de não ter tolerância para determinadas coisas, ou não permanecer buscando o resultado. E em muitos momentos, né? Às vezes, as pessoas até confundem, né? A perseverança, perseverar com insistir. Às vezes, elas estão insistindo em algo, ou seja, a insistência, ela tem a ver com fazer a mesma coisa, querendo resultados diferentes. A persistência, não. Você sabe o resultado que você quer, Então, você se posiciona de forma diferente para ter um casamento melhor, para ter um emprego melhor, para buscar a felicidade da carreira, né? Uma série de coisas, né? Para ter relacionamentos mais felizes com os filhos, né? E o que a gente observa é que as pessoas que têm essa dificuldade, né? Esse vai e vem, elas tiveram uma formação que é pouco tolerante àquilo que é a negativa da vida. Você teve um resultado, aquele resultado não é bom. Então, você não faz uma análise daquilo, olha, aonde eu aprendo? O que eu preciso? É foco? É clareza, né? A maioria dos profissionais, por exemplo, que não tem uma constância, quando você pega o currículo e aí você vê que não tem uma constância, são pessoas que, às vezes, não têm clareza do que elas querem. E quando se fala de família também, relacionamentos, né? Casamento, namoro, também não tem clareza. Então, o fator clareza, o que eu quero para a minha vida? E aí eu volto novamente, né? A dizer o seguinte, tem que ter essa busca interna, né? Tem que ter esse olhar interno para dizer assim, se não está bacana, eu preciso ter clareza. O que não está bacana? Na minha relação com o meu marido, eu tenho que trocar? Tem tantas pessoas que trocam, né? E vão trocando, e vão trocando, e não conseguem perceber, porque não tem clareza. Quer dizer, o que eu estou buscando no outro? Será que eu estou buscando no outro aquilo que eu deveria buscar dentro? Em mim, né? Então, isso tudo vai interferindo nas várias histórias que, às vezes, a gente tem de pessoas que não conseguem perseverar. E, às vezes, colecionam na vida delas, né? Uma insatisfação, porque essa não perseverança, elas começam a ficar insatisfeitas, queixosas da carreira, da família, da relação com os filhos, da relação social, né? Então, isso tudo vai gerando uma frustração. É, uma frustração e um sentimento de fracasso, né? Porque, querendo ou não, por mais que a pessoa esteja insistindo em mudar para, talvez, procurar algo, há uma sensação de fracasso, porque eu já procurei tanto e não consegui, e não consegui alcançar aquilo que eu queria. E, na verdade, eu acho que é um autoconhecimento mesmo, quem eu sou, o que é que eu quero, onde eu quero chegar, o que é que eu gosto, quais são as minhas habilidades. Isso é muito importante ser trabalhado, muitas vezes, até como profissional mesmo, para que você entenda, se conheça mesmo, saiba, não, peraí, não é aí que eu quero chegar, então eu não posso ir por esse caminho. Vamos só fazer mais uma pausinha aqui. A gente tem outro exemplo de persistência, de perseverança e dedicação, que é o Robson Carlos Lopes, o nosso querido Robinho, regente dos corais da Igreja Batista da Lagoinha, El Chamar, e o Querigma. Ele está à frente desse trabalho há 41 anos, gente. Olha só. Já são 41 anos, 41 anos dedicado ao Ministério, dedicado ao coral, aos corais da Igreja, e é muito importante, eu acho muito importante todo esse tempo. Esse tempo fez com que eu criasse raízes, fez com que eu valorizasse o lugar onde eu estou, foi com que eu fizesse uma trajetória, uma trajetória na Igreja Batista da Lagoinha. Eu acho que muitas vezes as pessoas hoje se perdem, se perdem e não criar raízes, porque elas trabalham pelo benefício próprio e não pelo benefício daquilo, daquele lugar, para que aquele lugar cresça. E esse sempre foi o meu intuito, o meu intuito sempre foi para o crescimento da música na Igreja Batista da Lagoinha. Beijo, Robinho, Robinho e esposo da Ronie, que falou para a gente no bloco anterior, e eles também estão casados há mais de 30 anos, um casamento feliz, carreiras felizes, pessoas ajustadas, pessoas que sabem o que querem, realmente o Robinho tem feito essa, construído, escrito essa história aí na Igreja de uma forma tão linda. Eu mesmo fui liderada pelo Robinho, o meu chamar, foi talvez um dos responsáveis pela nossa ida para a Lagoinha, eu era de outra igreja, e o Robinho me convidou para participar do meu chamar, mesmo sendo de outra igreja. E depois de uns anos, a gente sentiu realmente a direção de Deus e o Ilazar, quando nos casamos, de ir para a Lagoinha. Beijo, Robinho e Ronie, nós amamos vocês e reconhecemos aí a graça de Deus na vida de vocês, viu? Você é à frente, é tão difícil, né? Robinho lá, a gente, e tem tantas histórias maravilhosas. E é um trabalho muito difícil, a pessoa tem que amar realmente. Ser professor, mesmo de uma escola particular, também, é uma profissão que você tem que amar muito, porque são muitos desafios. Você cuidar, né, de uma certa forma, você lidar com filhos dos outros, com educações tão diferentes, com crianças e adolescentes que se comportam de formas, muitas vezes, tão desafiadoras, e também estar à frente de coral, que tem tantas pessoas, tantos adultos, com cabeças tão diferentes e comportamentos, então, assim, é um desafio muito grande, tem que ter muito amor, muita alegria no que faz e muita perseverança. Parabéns para todos vocês. E uma coisa interessante, né, Márcia, que tanto a história do Robinho quanto da esposa dele está muito ligada ao propósito, né? Eles, o que eu falei antes, né, a clareza com relação ao propósito. Eles sabem aonde eles estão e por que eles estão. Então, quando ele falou, olha, teve vários desafios, né, muitas mudanças, muitas expectativas, quer dizer, como que a pessoa persevera diante desses altos e baixos? É a certeza, é a convicção de que aquilo é para ser feito naquela história, naquela pessoa, né, ou naquela escolha de vida. Então, todas as pessoas que a gente percebe que conseguem manter essa trajetória perseverante, elas têm um senso de clareza muito forte, um senso de propósito muito, muito bem norteado e aí elas conseguem lidar com os altos e baixos, né? A gente percebe também que nessa era que nós temos vivido, onde tudo é muito volátil, né, tudo muito rápido, a gente tem forjado também uma geração aí que não tem sido muito tolerante com aquilo que é de longo ou médio prazo, né, o imediatismo nas relações, nas relações de trabalho, nas relações afetivas, ele tem sido forjado um pouco nessa geração, né? E aí existe um preço a ser pago, né, porque as pessoas não, acabam não se abrindo para aprender. É verdade. E aprender com aquilo que elas vivenciam, né? Com certeza. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.